Se contar até três arrepende não faz Se pisar muito fundo desliza e não vai Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come É assim a paixão quando domina um homem Chora a zampona junto com o violão Faz o eto com a saudade do meu peito e coração Chora a viola nos braços do violê No embalo da saudade eu bebo e falo a noite inteira Meu amor, eu não sei o que é que eu faço Se eu ficar sem teu amor, sem teu calor, sem teu abraço Meu amor, desse jeito eu não aguento Saudade tá judiando, aproveitando o sofrimento Meu amor, eu não sei o que é que eu faço Se eu ficar sem teu calor, sem teu amor, sem teu abraço Meu amor, desse jeito eu não aguento Saudade tá judiando, aproveitando o sofrimento Se contar até três, arrepende e não faz Se pisar muito fundo, desliza e não vai Se correr o bicho pega, se ficar um bicho come É assim a paixão quando domina um homem Se contar até três, arrepende e não faz Se pisar muito fundo, desliza e não vai Se correr o bicho pega, se ficar um bicho come É assim a paixão quando domina um homem Chora a zanfona junto com o violão Faz no peito com a saudade do meu peito, coração Chora a viola nos braços do violão No embalo da saudade eu bebo e pago a noite inteira Meu amor, eu não sei o que é que eu faço Se eu ficar sem teu amor, sem teu cabo, sem teu abraço Meu amor, desse jeito eu não aguento Saudade tá judiando, aproveitando o sofrimento Meu amor, eu não sei o que é que eu faço Se eu ficar sem teu calor, sem teu amor, sem teu abraço Meu amor, desse jeito eu não aguento Saudade tá judiando, aproveitando o sofrimento Meu amor, eu não sei o que é que eu faço Se eu ficar sem teu calor, sem teu amor, sem teu abraço Meu amor, desse jeito eu não aguento Saudade tá judiando, aproveitando o sofrimento Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei o que eu faço